Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Goli Fagundes, hoje é dia 24, perdão, dia 26 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra essa matéria. Gente, tem 3 vídeos nesta matéria. Presta atenção. Não dá pra me passar ali, né, porque é vídeo do Twitter incorporado na matéria. E também não dá pra me passar o áudio porque, na verdade, é no meio do folião. Não dá pra você ouvir direito, dá pra você ouvir algumas vozes, o pessoal falando, mas eu acho que no microfone não captaria. No entanto, se você não tem estômago, não assiste. Se você não gosta de ver violência, não assiste, tá bom? Mas se você quer realmente conhecer como trabalha o governo petista, você vai saber agora. Bom, na descrição do vídeo você encontra aí aqueles que querem nos ajudar, conta bancária, pra quem quiser dar uma forcinha ao nosso trabalho, tá bom? Como é dizendo, gente? Bom, o governador Rui Costa resolveu dar uma ordem pra polícia. E o resultado dessa ordem culminou num resultado catastrófico nesse governo. Bom, vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha... Nesse governo, não, nesse carnaval. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações. Não esquece, gente, na descrição do vídeo você encontra o link www.aliancapelobrasil.com.br Você vai entrar, preencher tudo bonitinho, imprimir, levar no cartório de notas, reconhecer firma. Em seguida você leva aos Correios ou no cartório eleitoral com seu título de eleitor, tá bom? Vamos à matéria aqui, ó. Se liga. Orientação do petista Rui Costa faz Bahia vivenciar um dos carnavais mais violentos dos últimos tempos. Veja os vídeos. Vídeos de pessoas que estavam lá, gente. De pessoas que estavam lá e filmaram o acontecido. Na última semana, o governador da Bahia, Rui Costa, PT, orientou a segurança pública do Estado que não interferisse nas festas feitas por foliões e que ficasse apenas observando de longe as brincadeiras. Vocês vão ver as brincadeiras. O governador afirmou que muitas vezes há multidões brincando e que os policiais veem excesso. Onde não tem, segundo Rui, as tais brincadeiras eventualmente usam um pouco de força física. O petista ainda reiterou que se o pelotão entrasse para amenizar os conflitos, iria precisar usar energia igual ou superior àquela meia dúzia de foliões brincando. Muitas vezes você tem a multidão brincando e o policial às vezes vê excesso, mas excesso na brincadeira de meia dúzia de foliões que estão eventualmente usando um pouco de força física. Mas, se o pelotão entra, vai precisar energia igual ou superior àquela meia dúzia de foliões que estão ali brincando. Ao invés de trazer tranquilidade, eu diria que está trazendo a mesma intranquilidade que os foliões estão fazendo ou até um pouco mais. Então, é melhor que observem a distância, porque a tendência de ter ocorrências de machucar alguém tende a diminuir. Nossa orientação é que não entre no meio dos foliões, disse Rui Costa. Agora, o resultado, gente, foi... Castatrofe... Cast... Casta... 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 Bom... Foi contrário. O resultado foi uma grande castra... Caramba, até eu lembro a palavra... Catastrofe. Vídeo que circulam nas redes sociais mostram as brigas generalizadas que a orientação do governador causou. Nós temos aqui... O vereador de São Paulo... O vereador de Salvador, capital baiana, Alexandre, aleluia, desabafou em suas redes sociais. Afirmando que, devido à decisão de Rui Costa, a Bahia vivenciou um dos carnavais mais violentos dos últimos anos. Mistura a ideologia caquética de esquerda contra as forças de seguranças. Contra... Peraí, gente, deixa eu ler aqui. Mistura a ideologia caquética de esquerda contra as forças de segurança com uma das maiores festas populares do mundo para ver o resultado, disse o vereador. Aí, aqui você tem o vídeo, gente. Aqui você tem o vídeo que ele mostra, né? Deixa eu ver. Tem outro vídeo aqui, ó, também. Nesse aqui, ó, o pessoal tá parado. O primeiro vídeo, o pessoal tá quieto ali de boa. Vem uma turma e começa lá a bater e espancar. Tem umas meninas filmando, gente. As meninas até se desesperam, ficam agoniadas, mandam chamar a polícia. E o show continua rolando e os caras lá... Aqui, ó. Senhor outro... Outro... Outro Twitter aqui. Senhor... Senhor governador do PT da Bahia orientou os polícias para ficar de longe. Só acompanhando os foliões. Olha no que deu. E aí tem outro vídeo aqui para vocês virem, né? Não dá para mostrar. Mostra aqui, gente. O pessoal pedindo a polícia, sem polícia. O caso... Foi caralho. E o outro aqui tá assim, ó. Alerta, imagens de violência. Cara, inacreditável. Ó. Ó. Carnaval no... Hashtag carnaval. Vista privilegiada em um trio elésito. Em Salvador. Hashtag salvador. Alerta. Imagens de violência. E aí você vai ver aqui. Gente, eu fico olhando. Isso aqui é... 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 É a clara incompetência... Dos petistas. Dos petistas em governar um... Um estado, um país, um... Enfim. Como é que você pega, gente? Numa festa de carnaval, que tem drogas, álcool, todo tipo de entorpecente. E aí você fala... Não, a polícia não pode se meter, não pode se... Tentar fazer nada. Deixa... Ele achou que ia dar o que isso daí? Isso aqui deixa claramente a política esquerdista anti-assegurança. Esse é mais um governador do PT que expressa, né? A sua forma de governar contra o povo, contra os seus eleitores, contra as pessoas que estão ali, né? Pra ele, vamos dizer assim, representar. Você pega uma festa como o carnaval, gente, que já tem um índice alto de violência, por natureza, e daí você diz à polícia, ó, não se metam ali. Ah, mas eles estão brincando, é uma brincadeira, usa um pouco de violência excessiva, ou força física. Aí é... É nessa hora, justamente, que a polícia tem que entrar, porque às vezes, até em brincadeiras, acontecem acidentes. E é necessário que a polícia faça a segurança e corte esses excessos. Agora, vocês vão ver cenas aqui, e eu aconselho, se você não gosta de ver violência, não veja, né? Mas você vai ver cenas aqui chocantes, que mostram o despreparo de Rui Costa pra governar o Estado. Que mostram a ideologia do quanto pior, melhor do PT. É por isso que essa turma aqui, é por isso que essa turma odeia tanto o Sérgio Moro, odeia tanto o governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro combate a violência. Vocês acham que isso aqui é pra quê, gente? Isso aqui é pra aumentar os números da violência, e depois, quando forem mostrar que lá em Salvador a violência, o carnaval foi um dos mais violentos da história, vão colocar a culpa na conta de quem? Vão dizer, não, porque o governo federal, a culpa é do governo federal, a culpa é do Sérgio Moro, do Segurança Pública. Porque, quando na verdade, a culpa é do governador do Estado, que omitiu a ação da... Ou melhor, que proibiu a ação da polícia, em ações como as que vocês vão ver nesses vídeos aqui. Gente, é absurdo, a violência tomou conta, literalmente, de Salvador, aumentou ali. Pessoas morreram porque policiais foram orientados a não agirem. Quando, na verdade, a ação dos policiais talvez tivesse preservado a vida dessas pessoas. Em outras palavras, a vida do ser humano, pra essa turma do PT, serve apenas para estatística. De preferência, quando você morre, que é pra dizer que houve morte. Aumento na criminalidade. Eles não estão preocupados em resolver o problema da criminalidade. Eles estão preocupados em se você morre ou não. Porque se você morrer, entra para os números. Beleza, se você ficar vivo, não entrou para os números. Eu fico admirado, cara. Como é que pode um governador orientar a polícia a não agir, gente? Será que ele não prevê? Será que, cara... Ó, quando eu li o título da... Quando eu vi falar que ele tinha dado essa ordem, na hora, assim, ó, é um estalo. Pá! Vai aumentar a violência. Quer dizer, se eu, cara, que não tenho uma equipe de segurança pra me orientar, não tenho estudos pra me orientar naqueles... Já percebi que ia dar um M bem grande? Imagina esse cara que tá lá sentado naquela cadeirinha dele, confortável. Agora, por que que esses caras fazem isso? Porque eles andam com seguranças. Eles não precisam de policiais pra defender eles. Você e eu precisamos dos policiais. Aí os policiais... Olha a contradição da esquerda agora. Você não pode ter uma arma porque o Estado é quem tem que lhe proteger. Aí eu pergunto, e quando o governador do Estado proíbe que a polícia lhe proteja? Proíbe que o Estado lhe proteja? Como é que você faz pra se defender? E agora? Responde pra mim, cara pálida. Como é que o Estado agora pode defender se o Estado é proibido de defender? Gente, vocês têm que ver esses vídeos. É absurdo. O que acontece? Uma falta de responsabilidade com a segurança pública, que não tem tamanho. Uma falta de segurança com as pessoas, de responsabilidade de respeito e segurança com as pessoas que vão ali fazer a festa delas, curtir o carnaval delas. Deixou as pessoas ali, ó, entregue a criminalidade, a marginalidade. O cara simplesmente jogou as pessoas aos lobos. Foi isso que ele fez. Praticamente ele disse, ó, deixa o pau comer e as pessoas morrerem à vontade ali. O que importa é que depois nós vamos dizer que o índice aumentou de violência no carnaval em Salvador e a culpa é do governo federal. Não vai demorar muito pra aparecer isso daí. Pode ter certeza. Um governador de respeito que se preocupa com o seu povo, ele tinha se preocupado em aumentar a segurança, colocar mais policiais nas ruas. Eu não sei se foi no Rio de Janeiro ou se foi em São Paulo, que a polícia foi orientada, sabe o quê? A estar a paisana dentro dos blocos, né? Fingindo ser foliões pra poder agir de forma mais efetiva caso houvesse algum tipo de ação criminosa dentro dos blocos, algum tipo de violência. A polícia já está ali dentro, disfarçada e na hora já poder acabar com a violência logo ali, logo no comecinho. Parabéns, eu não tô lembrado se foi em São Paulo ou em São Paulo, mas parabéns a essa ação da polícia. Porque com certeza isso deve ter evitado muita violência. Acabava com ela logo no começo. Agora, tirar a polícia e dizer que os foliões, deixassem os foliões à vontade, cara, o cara é eleito com a promessa de aumentar a segurança, de trazer mais segurança, de aumentar policiamento. E o cara, no exercício do mandato, retira essa segurança. Uma total falta de respeito com as pessoas que estavam ali no carnaval. Esse é o governo do PT, gente. Isso aqui é um exemplo claro e bem óbvio do que o PT fez ao longo dos 16 anos que governou o nosso país. Dá uma olhadinha nas polícias do período do PT. Foram sucateadas. O PT inflou a sociedade contra a polícia. Criminalizou. Criminalizou as polícias. Estimulou as pessoas a terem medo da polícia. E aqui o que foi que nós vimos? Nós vimos uma ordem clara do governador para a polícia não interferir. Porque, segundo ele, geraria menos violência. Bom, a catástrofe foi feita. Se você perdeu o seu filho no carnaval de Salvador ou na Bahia ali, cobre do governador do estado. Porque foi por causa dele que a polícia não agiu com mais energia a tempo de evitar uma tragédia. Infelizmente, é esse o conceito dos governos petistas. A liberdade no sentido de libertinagem. Porque toda liberdade tem que ter um controle. Porque quando ela não tem controle, ela se transforma em libertinagem. E quando ela se transforma em libertinagem, acabou, queridão. Acontece o que a gente viu aí. Canal Brasil Notícias.